Fala meu povo galerístico, estamos aqui para o vídeo número 5 Eu não gostei do volume arto, o volume arto, o gamers aruio atraca novamente, atraca não ataca Vamos lá, eu não joguei, eu não ganhei dinheiro, bom eu joguei, não sei, eu não sei, vamos ver agora Vamos ver quanto de dinheiro o Gode tem no negócio 47 mil, deixa eu ver, não dá para comprar nenhum carrinho gente 55, 50, 80, vamos tentar com o que nós temos mesmo para ver o que acontece Vamos lá, eu falei onde que nós ia, é essa daqui, prova de utilitário, ponto de controle Vamos com esse, mas eu acho que essa dá porque eu tenho um carro grande aqui Vai vir com esse caminhão para o meu lado, é uma desgrama mesmo Eu tenho que ir com essa carniça aqui mesmo Não, não vou colocar nada, não vou gastar dinheiro à toa nesse jogo aqui Eu quero ganhar dinheiro Quero mandar um alô aqui para a culinária Lu Fortunato Se você gosta de comidas gostosas, vá no culinária da Lu Fortunato E saboreie com os olhos o que ela inventa, o que ela faz lá Aí você vai poder, não deixa o som estar muito alto Vamos, toda vez eu tenho que ficar vendo isso daqui Eu vou tirar, vai, não, não dá Sem som também fica ruim, né Vamos assim então Vamos continuar, eu quero aproveitar que está parado E mandar um alô para o canal Galista Opa Ai, é por que fazer aqui, tem que ir rapidão, hein, caminhonetinho Nossa, mas me dá um negócio desse para a gente correr, gente Não importa o que acha mesmo aqui Ainda bem que esse negocinho é Eu não estou gostando desse monte de carro na pista, hein Olha, eu não tinha combinado isso Joguinho, querido Ai meu Deus Não, não, para aqui não Você tromba nas pra... Ai, 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 caminhonete Sai o quadro, filhota Ai, não, como que eu não posso Passou Opa, passei Eu passei, bonito, passei, bonito Que melhor eu beber um voo, o João Paulo do Jota, hein, ó Ai, eu quero agradecer o... o youtuber O youtuber Que se inscreveu no meu canal, o canal da mãe dele Não se inscreveu ou não, até só visitou, mãe tá valendo O youtuber, querido Só para me dar um vídeo aqui, mas você vai ganhar uma louca Eu não posso fazer um vídeo aqui, mas você vai ganhar uma louca Ah, mas e ai, galera O que eu não posso falar, galera, não me diz o garoto O que eu quero parar na minha frente, eu não vou acompanhar Acho que eu vou passar do lado, hein Quero vir atrás de mim pra tentar me acompanhar, acompanhar Vai ver o seu canal da minha net monstra E eu não vou poder olhar ali do lado, não dá mais a louca Eu sei que a segunda galeria tá ali, segunda galeria Vocês conhecem o canal da segunda galeria? Vai, ela tem um disco, então, se eu sou sujeito, olha lá Eu errei, eu queria dar uma bagaçadinha nesse carro de coisa Como eu não vou fazer essa coisa? Ih, mas não acaba essa corrida? Ah, ó Esse joguinho é tão labrante, olha Sabia que eles põem os negócios na frente pra furar o seu pneu, né? Olha, querendo Olha, ele vai atacar aí, eu sabia que ele ia atacar Pois, ele não pode falar palavrão, senão eu ia chamar ele de bobão Ah, bobão pode Esse é o bobão, querido Olha, ele fica medindo Quando ele fica dançando pra cá Eu não gostei desse caminhão Muito lardão, essa caminhonete Quando eu ficar rico, no YouTube Eu vou comprar uma dessa pra mim que não vai de verdade Ai, ai, ai É aqui, ó, que eles tentam chegar hoje Eu quase tô chegando na ceirada Pô, tá chegando, a minha chegada é boa, hein? Agora eles vai querer parar na minha frente Eu tô em calento Mais? Não? Nossa, gente Que esse joguinho que coisa Cheguei em primeiro, hein? Opa, ganhei ouro, ganhei ouro, ganhei ouro Porque se eu chegasse com 14 eu já ganhava ouro Eu cheguei com 16 e 19 Eu falei da segunda galeria Canal Galista Predador Sniper E aí, Atila, meu querido Atilão O Atilão 13.500 Eu ganhei de dinheiro Oi, já dá pra comprar um carrinho antes de sair do vídeo Lá, 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 lá Vamos aqui Quem mais ali que viu nosso vídeo O Underdez O Underdez Quem não viu ainda veio o vídeo Ô, Underdez, eu baixei um joguinho de moto Pra mim jogar E fazer de conta que eu sou motovlogger Mas tem uns lugares Tem um lugar lá que eu só passei Só vai dando a rolê só Mas pra chegar lá eu tenho que fazer muito ponto E tá embaçado Eu vou fazer só um vídeo Daquele joguinho aqui no canal Pra vocês verem como é que é Que é coisado Eu sou o décimo Mai Procurato Um 87.500 SP Novo recorde com 16 segundos e 19 Sei lá o que que fala Quem mais tá faltando ali? O Ir Aparecido Ir Aparecido Não pode falar galerinha Não pode falar galerinha No vídeo do Gori Não pode falar galerinha Vamos aqui na garagem Na garagem Ver o que está acontecendo Lá, 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 lá Eu tenho 60.500 Ai meu Deus de céu Olha aquele ali Custa 70 mil Aquele Eu vou ter que comprar na sequência aqui Pra não perder lá em cima, né? Vou ter que comprar esse daqui, ó Vamos ver Ai, credo Um Land Rover Tá bom, vai Tem que comprar, né? Fazer o que? Vamos comprar esse caralho Ninguém me ama isso Eu falei pra todo mundo Já não? Falei aqui, ó Culinária Lufortunato Canal Galista Predador Sniper Segunda Galeria Ela pediu pra mim Ela não falou do vídeo Ela só pediu pra mim entrar no Instagram Que ela tinha deixado um recado pra mim no Instagram Pra mim lá ver E eu já fui ver Quem mais? O Under 10 e o Insta Aparecido Quanto carinho nós tem? Um, dois, um Um, dois, três, quatro, cinco Esse não Seis 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 Ah, mas tá bom, né? Eu não vou correr mais uma não Pro vídeo não ficar grande Ainda sobrou quinhentão, ó Né? Então é isso daí Obrigado pra vocês que viram o vídeo Quem não falei o nome É que não tá ali no último vídeo, hein? No último vídeo que eu fiz Então é essas pessoas que estão ali Deixa eu ver quantas visualizações teve no vídeo Teve Um, dois, três, quatro, cinco Seis comentários Sete Mas tem um aqui que não conta Teve Vinte e cinco visualizações Se não comentou Não ganhou o alô Eu falei alô pro youtuber Porque ele Arrumou um canal aí Ajudando eu e coisando E nós Vamos coisar tudo Negócio do mundo E eu achei meus bonecos Pra quem não viu ainda Eu vou deixar o vídeo no final aqui Em algum lugar aqui dessa tela Né? Pra vocês verem E eu vou fazer O show de calouros Dos bonecos do Gore Ainda estou escrevendo roteiro Esse eu vou ter que fazer roteiro Não tem jeito Mesmo assim Vê mais um vídeo Mais dois Se você gostar você se inscreve Deixa o like ou deslike Deixa o comentário E tamo junto Eu vou balangar aqui Pra encerrar o vídeo Olha o gamers Arruinho falando Tchau